Diatomácias As mais representativas deste filo são as dietomácias, que possuem uma fina carapaça ou concha formada por duas valvas, que se ajustam uma à outra como se fossem as duas partes de uma caixa. Essas valvas são impregnadas de sílica e frequentemente apresentam pequenas ornamentações que formam desenhos complicados. As dietomácias constituem o principal componente do fitoplankton. São por isso consideradas os produtores mais importantes do meio aquático. Armazenam alimento sobre a forma de óleo e não de amido. Armazenam alimento